Música Consultou o cronômetro, começa o jogo em Sevilha Lançamento para Serginho, fez o domínio, Falcão, Cerezo bateu, passa a direita Work Tentativa ali com o Archibald Strahan, Cerezo, dividiu com o Falcão, melhor para Solnes, bateu para o gol Levou perigo para o Valdir Pérez Davais Ico Levantando, olha o gol Marragui pelo lado de fora no toque de Sócrates Numa cobrança de falta, ensaiada perfeita, perfeita Falcão, Zico, Júnior sem a bola, lançamento é para ele, olha o Falcão E o goleiro Rolf Éder voltou para marcar, contra três Gol da Escócia Mary Bateu de primeiro no meio de três jogadores brasileiros E pegou o ângulo superior esquerdo de Valdir Pérez Na entrada da área Uma indecisão de três jogadores do Brasil Oscar, Toninho, Cerezo e Luizinho A gente pode aprofundar para o Serginho Preferiu o Éder na ponta esquerda Lá vai Éder Bateu direto para o gol O Rolf não sabia o que estava acontecendo A bola foi caindo Está pintando, hein Lá vai Ico Por cobertura Gol do Brasil Do Brasil Do Brasil Zico Brasil Com a perfeição Com a perfeição É do Brasil Brasil Um balacço Um balacço de Zico Estava realmente pintando Colocando a bola no canto esquerdo Um a um Aperta a marcação ali Olha o Terezo chegando Éder Tem Serginho Vamos lá, Éder Vamos lá, Éder É para o Serginho É só tocar em cabeça Passa esquerda Passa esquerda Esse centroavante maravilhoso Mas perdeu o Serginho Perdeu o Serginho Tudo desenhado para você Para você Mas não tem nada não Só perde quem está lá Só perde quem briga dentro da área Aperteção Dois da bola Valdir saiu Bem, bem Valdir Pérez Final do primeiro tempo Um Brasil Um Escócia Começa o jogo No seu segundo tempo Com lance de Sócrates Grande lance Cruzou Olha o Serginho Hansen Que jogada do doutor Batendo o Júnior Oscar É gol de Oscar para o Brasil Ele saiu Ele saiu muito Boa descida do Júnior Boa descida de Zico Grande lance Grande lance Brasil É o Brasil em Sevilha Lá vai Éder E Fio Cerezo E Fio Cerezo Zico Vai bater Bateu Passa Tirando a tinta Tinta da clave Outra vez O Brasil Marcou presença O Éder na esquerda Pedindo o Serginho Fugiu Olha o Éder Que bola para o Éder Vai bater Atenção por cobertura Gol De gênio De gênio De gênio Do Éder Que gol Maravilhoso De Éder Ele teve a consciência Mas que consciência Olhou e não bateu Não encobriu 3 para o Brasil Brasil 1 Robertson Chegou Falcão Robertson Bateu para o gol Valdir acompanhou Tiro de meta Para a seleção Do Brasil Rede Globo Na Copa do Mundo Todo mundo junto O Hansen Ainda Éder Uma bomba Luizinho No interior Da pequena área Agora passou Pelo quarto Zagueiro do Brasil Como um avião Oscar E aquele gol Do Éder Falcão Nossa Um lençol Alá Falcão Zigueiro Olha o Serginho Quem sabe agora Serginho Serginho já estava Na Copa E só Passa entre as pés Da Sócrates Leandro Bateu para o gol Desvio Quem vem de trás Falcão Bateu Brasil É o quarto gol do Brasil Falcão Numa descida Ou para a Esforça Brasil Rio Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto